Na hora que todo mundo largar... Não... 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 Eu acho que ela também... Olha que filantra... Vou contar... Vou acabar com o ponto aí... Conta aí... Vou contar então... Ó... No gol... No gol... Todo mundo sai, hein? No gol 3 2 1 Gol Hum, ele veio um pouquinho a marcha 1 Ficou 2 Não, não, não Ficou muito aberto Come on essas 4, come on Flico tá me batendo toda hora Ih, não vou passar de segundo Mas agora na reta eu vou estar ferrado Vocês já estão tudo lá embaixo Sério Nossa, não vou pegar essas caixas nunca Lucas, não Lucas, não Deixa eu ser feliz Só um pouquinho, mano Só um pouquinho, cara Qual é, Lucas? Lucas Não, não Não, não Não, não 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 seja o Liu XM, então não Não Obrigado Uh, Staus Uh, Staus Uh, put your public session for Pira Gustavo go in Uh, are you able to invite them? Oh, yeah I'm gonna get another Ferrari here Uh, it's friends only, but you can invite them Uh, 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 uh Obrigado.